Olá pessoal do canal, produtores, hoje nós vamos mostrar aqui um equívoco que aconteceu aqui na propriedade para mostrar que ninguém é perfeito. Esse pé de cacau aqui é uma replanta, ele completou agora... é uma replanta que eu fiz desde a época que eu fiz o plantio, só que ele ficou muito tempo sem podar, ou seja, ele ficou sem a última poda. Hoje ele está completando aqui cerca de 3 anos e aproximadamente 4 meses. Ele ficou sem dar a última poda, ou seja, eu atrasei a poda. E como vocês podem observar, nós temos dois problemas aqui. Nós temos este galho, que ele está carregado de frutos, só que ele está pendendo para fora da copa, da dinâmica do cacau. Então, o que que isso acontece quando a gente demora a fazer a poda? Então, produtor, atenção! Quando você demora a fazer a poda, você é obrigada a fazer corte em galhos que poderiam estar, na ocasião, todo direcionado para cima, em forma de taço. Mas nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Esse galho está saindo fora da copa, ele está pendendo o pé de cacau para cair. E aqui, noite passada, choveu bastante, a gente conseguiu até fazer uma escora para ele não tombar. Então, quando a gente demora a fazer a poda, nós somos obrigados a fazer cortes em galhos que poderiam ser produtivos. Então, agora eu vou fazer a poda do cacau, vai sair esse galho e provavelmente esse galho aqui também. E vou fazer toda a poda de toda a copa, beleza? Para vocês terem atenção. Mas mais um vídeo para mostrar para vocês essa parte. Não demora em podar, a poda é importantíssima, para não chegar nesse ponto de atraso e você tem que eliminar um galho que seria produtivo. Que está produtivo, como vocês podem ver, eu vou perder aqui quase que 15 frutos aproximadamente desse galho por falta da demora da poda, perfeito? Então, vamos iniciar. Aqui como o caule já está bem grande, mesmo assim, eu vou iniciar aqui cortando os galhos que estão saindo. E aí a gente começa a tirar todos os galhos que estão na horizontal. Para que a ponta não perda. Então, o pote de cacau é basicamente uma limpeza, onde que você coloca também a técnica da parte da taça. É que você vai colocar todos os galhos acima, sem estar entrelaçado. Às vezes tem algum piolho que a gente tem que tirar. Quanto mais demorada a poda, mais complexa vai ser a sua poda e mais demorada. Olha o ângulo desse galho. Ele está totalmente na horizontal, saindo fora da copa. Na técnica subtente que galhos sobrepostos não devem ficar. Então, a gente vai ter que, infelizmente, tirar esse galho, porque ele está fora da copa. Aí, se você pegar e dar uma filmada fora da copa, vocês vão perceber a dinâmica. Ele não está mais tombado. Então, inicialmente, lembra que eu falei no vídeo que eu ia tirar esse tronco? A própria planta me mostrou que não foi necessário. Eu apenas tirei os galhos que eles estavam mais deitados. E o que aconteceu? A planta voltou. Ela ficou ereta. Então, depois que a gente elimina os galhos na horizontal, o que a gente faz agora? A gente vai dar uma rebaixada e nivelar a copa dessa planta. Ah, Letícia, mas eu não sei aonde que eu vou cortar. Você pega o primeiro galho que você cortou, você junta as duas galhos e você tem mais ou menos a proporção onde você tem que fazer o corte. Assim, você tem a regularidade do corte. Essa aqui, quando eu acho bem alta, a gente vai ter que rebastar para a gente, para a planta, lançar novos brotos. O que a gente poda em cima da porta? A gente poda para o lançamento de novos brotos. Assim, a planta, ela consegue absorver mais o solar. Você acaba jogando no chão aí possíveis pradas, uma coxumilha. Certo? E aí, a gente consegue o maior equilíbrio da porta. Esse cara que tá deitando, a gente vai dar picada em dois minutos. Volta, que vai dar picada em dois minutos. Então, para o saco, a gente pode trabalhar. Baixar o licuinho. Baixar aqui. Ó, quando eu tenho a opção de cortar onde já tem duas incidências aqui, ó. Já picais, eu dou preferência. E sempre o corte em bisel próximo da axila. Perfeito? Se eu tenho essas duas hastes já saindo, já em desenvolvimento, eu dou prioridade para cortar nelas. Certo? Não nesse ponto igual eu cortei aqui, tá vendo? Nesse ponto eu não tenho duas axilas. Mas a tendência é sair duas axilas aqui, né? Negócio daqui, ó. Esse vai ser o corte em V que a gente fala, né? Então, a gente vai só dar uma picadinha aqui para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Tá finalizando. Beleza, pessoal. Essa foi a poda que a gente fez. É a nona poda desse pé de cacau. A nona foi demorada. Agora eu falei com vocês. Acabei tendo que perder alguns frutos na poda. Se você for ver, ó. Temos menos alguns frutos, ó. Pela demora da falta de poda. Então, é isso que a gente não quer que aconteça na propriedade. Quando a pessoa planta cacau, pode ser feito até dó, né? Mas é necessário para a estrutura da planta. É melhor você perder agora do que você depois perder o pé. Então, observe, pessoal. A poda, ela é fundamental. Não precisa, as pessoas pensam assim, ah, não vou podar porque eu sou podar e vou perder galho de produção. Não. Você perde galho de produção se você não podar. Você perde a planta se você não podar. A poda, ela estrutura toda a planta. Percebe? A planta estava com uma sobrecarga toda para o lado do rio. Agora você percebe a dinâmica da poda e a poda está perfeita. E ainda garantido e bastante fruto. Você tem um PS319 com 3 anos e 4 meses. Inclusive, está até me deixando, assim, surpresa pela produtividade. Mostra que a gente está fazendo também um bom trabalho de nutrição. Pessoal, qualquer dúvida, escreve nos comentários. A gente vai responder com o tempo. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Fique com Deus.